Na entrevista do dia, o Carlos e o Jonathan, presidente, vice-presidente, respectivamente, dessa entidade que é o maior sucesso aqui em Farroupilha, que é a Associação Cultural Umbandista de Farroupilha. Satisfação em conversar com vocês, Carlos, muito obrigado pela presença de vocês. E já final de semana, bombando muitas promoções, não é? Isso. Só agradecer também à TV. E, com certeza, amanhã, então, sábado, a gente vai estar fazendo um evento aqui, uma passeata, em prol também ao não preconceito religioso, e também ao Dia da Umbanda, dia 15 de novembro, que a gente comemora o Dia da Umbanda aqui. Dia da Umbanda. E, como nós temos muitos umbandistas que nos acompanham por esse mundo afora, através da internet, no litoral gaúcho, só até suspeito para falar, a gente tem um carinho muito grande, uma afeição muito grande em Capão da Canoa, município de Cidreira, do qual nós somos secretários de turismo, e lá realizamos esse trabalho. E onde acontece a concentração maior do litoral durante a temporada de veraneio, no caso do Imbanjá, em fevereiro. E como é que você está vendo tudo isso, essa movimentação, e o que realmente vai acontecer neste sábado? Olha, em prol do nosso dia 15, então, nós estamos com uma expectativa muito grande de muitos adeptos também à religião comparecerem também, junto com nós, para fazer essa caminhada, a caminhada da paz, ao não preconceito religioso. Por quê? Porque a gente vê que o mundo está muito sofrido. Então, nós precisamos que o quê? Que as pessoas tenham mais amor, mais compaixão, umas às outras. E a Umbanda é isso, a Umbanda é amor, é caridade, é compaixão. É isso que a gente quer mostrar para a população farropilhense, farropilhense e do litoral também, né? Estou vendo que quando nós tivermos o nosso programa aqui, já convidamos eles para fazer parte da nossa programação, da grande programação da nossa TV Serra Mar. Vai ficar muito legal. Já vi que comunicadores de mão cheia nós temos aqui, né? Com esse gogó aqui, dos dois já viu, não é? Mas, brincadeira à parte, mas é claro, falando sério, em função de tudo isso também, como é que vocês estão vendo justamente a participação do público do farropilhense nesse grande evento. Em termos de horário específico, o que nós vamos ter numa sequência cronológica? Certo. Bom, amanhã, então, às 4 horas da tarde, a gente vai fazer uma concentração próxima ao Clube 1º de Maio. Dali a gente vai sair, então, encaminhada com todo o pessoal, não só aqui de farropilha, mas de Caxias e Raidores também, com algumas casas umbandistas daqui e de outras cidades, até a Câmara de Vereadores. Lá a gente vai ter algumas apresentações culturais, como o Grupo de Capoeira também, que é convidado nosso, palestras a respeito da Umbanda, vídeos também, que a gente vai estar elucidando algumas coisas a respeito do preconceito religioso e também do Dia Nacional da Umbanda, agora, na verdade, instituído pela nossa presidente. Que tal, hein? E com relação ao número de umbandistas que nós temos, por exemplo, no município de Farropilha, dá para precisar, enfim, quantas denominações, quantas pessoas participam ativamente? Olha, estamos com um número bem grande, na verdade, de umbandistas daqui em Farropilha, onde temos várias casas também do próprio município também que vão estar com nós nessa caminhada. Então, a gente espera que dê tudo certo amanhã, que o tempo também colabore também para que esse evento seja o mais belo possível também. Bom, começando a semana, segunda-feira, terça-feira, como é que está a associação? Associação, qual o trabalho que ela realiza em prol aqui do Farropilhense depois, no início de semana? Certo. Bom, a gente é uma associação que a gente traz para algumas casas associadas aqui também a questão do auxílio, até mesmo na parte de alvará de funcionamento religioso, certificados, cursos também umbandistas. Teve até um curso umbandista que foi feito aqui em Farropilha, nos sindicatos metalúrgicos, onde a associação patrocinou esse curso para conhecimento da religião de Umbanda. E, durante a semana, a gente tem a atividade de visitar algumas casas e está trazendo o pessoal também algumas informações aí a respeito da religião. É isso que a gente está fazendo agora na cidade de Farropilha. Onde é que está localizado? Existe um ponto de referência onde as pessoas podem se deslocar ou mesmo um telefone? Sim, tem. Nós estamos hoje na rua Lucindo Lod, no 293, no bairro Monte Verde, onde nós temos a nossa sede de associação lá. Para dúvidas, até para esclarecimento também da religião, a gente está disponível também pelo telefone 96075919 e pelo telefone do Carlos Moisés, que é o 99762685. Só para repetir, nova mesa? 99762685. Então está aí, para você ligar. É isso aí, para poder também conhecer melhor a religião. Que nem diz uma frase que a gente criou, que não basta ter preconceito, tem que sim primeiro conhecer para depois julgar. Vejam só, bonito. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A nossa TV Serra Mar é a TV da comunidade. embora não sejamos uma TV comunitária, como nós tínhamos anteriormente, antigamente aqui na cidade de Farroupilha, mas trata-se de uma TV comercial, porém com um pensamento comunitário. Sim, lembrando, é claro, que nós estamos falando não apenas para a cidade de Farroupilha, mas para todo o litoral norte do Rio Grande do Sul, através dos nossos estúdios, os quais nos colocamos inteiramente à disposição de vocês também. Muito obrigado, meu vice-presidente. Muito obrigado. Nós agradecemos. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. E nós que agradecemos a TV. Está certo. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial. A gente volta em seguidinha com a sequência do nosso Show da Cidade. Música